Boa tarde, meus queridos. Estamos aí com mais um vídeo. É um vídeo diferente, ele é um vídeo de agradecimento. Eu gostaria de agradecer algumas pessoas que estão me ajudando e estão ajudando os consumidores, estão ajudando os lojistas de suplemento em todo o país. Eu gostaria de agradecer ao senador Moca, que presidiu a audiência pública. Senador, muito obrigado. O senhor se mostrou uma pessoa muito atenciosa, se mostrou preocupado com o que está acontecendo, com essas denúncias de suplementos adulterados. Eu vi que o senhor tomou uma iniciativa muito grande, chamou a responsabilidade para si. Isso é muito importante. Eu espero que o senhor se mantenha atualizado, me mantenha informado para que eu possa informar as pessoas que acompanharam a audiência pública com informações referentes sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, sobre as novidades que estão por vir. Gostaria de agradecer também ao senador Cícero Lucena, que se não fosse uma iniciativa dele, eu não sei se essa audiência teria sido feita. Ele abraçou a causa juntamente com o deputado Augusto Carvalho, pois são pessoas que ficaram muito preocupadas com as denúncias que eu realizei, referente às marcas de suplemento adulteradas no mercado. Inclusive, o próprio Cícero Lucena e o senhor Augusto Carvalho, deputado, têm filhos que utilizam os suplementos, ficaram extremamente preocupados, e estão engajados em que essa audiência e os resultados dela vão à frente. Vocês podem ter certeza, meus amigos, que nós temos sim bons representantes que estão nos representando lá, que estão indo atrás dessa maracutaia que as empresas farinheiras do interior de São Paulo, do interior de Minas, vêm fazendo. Quero agradecer também ao senhor Silvio Roberto, do Ministério Público, que acolheu as denúncias de ameaça sobre a minha pessoa, que estão partindo das empresas, mais uma vez, volto a dizer, do interior de Minas e do interior de São Paulo. Essas empresas irão responder criminalmente pelos seus atos. Já tem boletim de ocorrência também registrado aqui na cidade de Londrina, feito quando eu recebi as ameaças dessas pessoas. Quero agradecer também ao senhor Sinésio Batista, presidente da Brasnutri, que graças ao senhor Sinésio Batista e graças ao deputado Augusto Carvalho, foi comprovado que as denúncias que eu fiz são verdadeiras, pois ambos fizeram análises também das marcas que eu denunciei, e foi comprovado através de laboratório oficial, com metodologia oficial, que as empresas que eu denunciei são fraudulentas, estão adulterando os suplementos alimentares. Inclusive, a própria Brasnutri, na própria audiência, confirmou que expulsou duas marcas que faziam parte da associação porque estavam adulterando os seus produtos. Essas marcas, infelizmente, eu não posso citar o nome, porque tem uma liminar na justiça que me impede, são duas marcas que foram expulsas pela Brasnutri, porque a própria associação confirmou que eles estavam adulterando os seus produtos, os produtos a quais eles fabricavam. Gostaria de agradecer também a todos os membros que participaram dessa comissão, dessa audiência pública, desculpe, comissão não, dessa audiência pública, agradecer ao representante da Anvisa, agradecer ao representante da Vigilância Sanitária, aos nutricionistas, a todos os membros que lá estiveram, aos deputados, aos senadores, porque eu sei que essa só é a primeira parte de um trabalho longo que deve ser feito, que é a moralização do mercado de suplementação no Brasil, seja ele nacional ou importado. O que importa agora é a gente caminhar junto e procurar encontrar soluções que agreguem valores às empresas nacionais e, principalmente, que satisfaçam o consumidor, porque o principal, a principal pessoa, nesse meio todo, é o consumidor. Somos nós, consumidores. Além dos lojistas, entendeu? Além dos outros profissionais da área da saúde, mas, principalmente, os consumidores são os mais prejudicados. Então, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto para tentar agregar valor a tudo isso. Eu vou fazer outra coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês, é o seguinte. Eu vou colocar agora, para vocês verem, uma retrospectiva de todas as marcas aprovadas. Assim como no último vídeo nós colocamos as marcas reprovadas, hoje nós iremos colocar para vocês todas as marcas aprovadas. E vamos, sim, enaltecer e dar os parabéns para essas marcas. Porque, principalmente, algumas pessoas me criticaram. Pô, Félix, eu acho que as marcas de suplemento que passaram não tem que enaltecer, não tem que elogiar, não tem que agradecer, porque elas simplesmente estão fazendo mais do que obrigação dela. Errado. É errado. Então, muita gente está me perguntando por que é errado. Eu vou te dizer por que é errado. Porque essas marcas que foram aprovadas, essas marcas que eu elogio quando são aprovadas, são marcas que ficaram no mercado se permaneceram em cima da idoneidade, se permaneceram em cima de ter um bom produto, se permaneceram em cima da honestidade. Não adulteraram os seus produtos. Sabe por quê? Porque mais da metade do mercado está corrompido, está adulterado e vocês, consumidores, estão vendo isso. E essas marcas, mesmo tendo uma concorrência desleal, eles respeitaram você, consumidor. Eles respeitaram a nós, lojistas, respeitaram as pessoas que consomem suplemento por questões de saúde, respeitaram os profissionais de saúde, se mantendo inibaláveis, se mantendo dentro da sua ética, se mantendo no mercado de forma justa e não sendo seduzido por corruptos, por empresas corruptas, por empresas que adulteraram produtos de suplementos, que adulteraram whey protein, que adulteraram BCA, glutamina e vários outros suplementos, que nós vamos mostrar para todo mundo que ainda há adulteração de outros suplementos, certo? Essas empresas sérias se permaneceram corretas e eu acho que o mínimo que nós podemos fazer é agradecer. Porque toda pessoa, quando faz um bom trabalho, ela é elogiada, é feito um agradecimento a essa pessoa. Então eu também acho correto que as empresas que passaram nos testes, as empresas que se permaneceram idôneas, sejam elogiadas sim, porque essas empresas estavam trabalhando no mercado onde a concorrência desleal estava praticamente quase que dominando esse setor. Então eu volto a dizer, parabéns às empresas que passaram nos laudos, parabéns às marcas corretas, parabéns às marcas justas, teve muita marca que durante anos foi discriminada e hoje deu um calabouca em todo mundo, mostrando sua qualidade, mostrando seus produtos. E eu quero deixar aqui um aviso para vocês é que nós continuaremos a fazer os laudos, nós estamos mudando a metodologia para fazer análises dentro de todos os parâmetros oficiais, com coletores, com laboratórios credenciados diretamente da Anvisa, para que esse trabalho não pare. Porque o trabalho de fiscalização, além do governo, eu acho que o maior fiscalizador, o maior fiscal de qualquer setor, de qualquer mercado, somos nós consumidores. E eu vou continuar fazendo os laudos, vou continuar divulgando e vou continuar denunciando sim toda e qualquer empresa, produto ou marca nesse setor de suplemento que seja uma empresa que adultere, uma empresa fraudulenta, uma empresa que enriquece de forma ilícita, uma empresa que engana o consumidor. Gente, muito obrigado. Dentro de poucos dias vamos ter mais resultados de laudos de proteínas, de BCAAs, de glutamina, de vários outros suplementos no mercado que tem que ser fiscalizado e a minha parte eu vou fazer e peço a ajuda de vocês, consumidores, para que me ajudem a fazer isso. Beleza, gente? Fique aí com as marcas aprovadas. Valeu, obrigado. Fique aí com as marcas. Fique aí com as marcas. Fique aí com as marcas.